Galera, passei aqui rapidinho só pra deixar um recado. 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então bora dar aquela força pra ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. Tamo junto! E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim. É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima. Tem MC que não perdoa não. E a gente separou pra vocês esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha. Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário. E você pode receber um salve no final do vídeo, certo? Muito obrigada. O que é isso aqui que me mantém vivendo? Eu faço o verso, cê entende que eu tô exercendo. A mina falou, faço o verso aqui que persistiu. Você falou pra caralho e no final não cumpriu. Sabe o que eu não tô entendendo? Se minha fé foi por no meu lugar, você embaixo do meu pé. Se eu faço o mínimo e você tá julgando, cê sabe que agora no rap é improvisando. Cê sabe que no beat é claro que eu sou sagaz. Você julgando o mínimo, como é que você vai esperar mais? Como eu vou esperar mais do mínimo de uma mina que nem o mínimo faz? A sua puta que pariu, sabe que eu falo pra você que você me estressa. Mas não é melhor eu sair dessa batalha. Você grita muito, cê tá falando mais alto que a conversa. Mais alto que a conversa, sabe que eu faço que eu tenho vocabulário. Só que eu não tô escutando a conversa, só escuto o beat da minha alma e o meu adversário. Por isso que agora a gente mata de um instrumental. Me mata no instrumental. Tá apaixonada, perdeu postura de bandida mau. Tá sensacional, porque a palma de chave mata em cima do instrumental. Cala sua boca, sabe que a mano, a sua anima é pouca. É porque eu rima aqui nessa parada. Eu sou golpista da favela, pra você não devo nada. Ela se acha a bonitona mais linda. Mas é a mandraca fraca que perde o coração por coringa. Na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho. E se eu fosse te beijar, cê ia ter que pegar cinco bandinhas. Mas tudo bem, cê sabe que seu cano é o trinco. Quer roubar meu coração? Eu sou o cacuzo, tenho cinco. Sabe que anima é eu da bora. Mano, agora o apó é vai embora, passou a minha anima. Aqui no Fli, o cinco é meu. E o seis tá aqui. Eu não gosto da minha cor, mas percebi que o Jaya não escova os dentes. Quando eu passei no cristal e sabe, agora eu sou esfruto. Eu escovo meus dentinhos, ganho em todo o sorriso maroto. Olha o que esse cara fala, cala, velho, que o Jaya já te bate. Quando é que eu não escovo os dentes, olha pra mim, sorriso com gati. A gente não pegou, ela percebeu que agora é sem significante. Na verdade, eu poderá me escovar, porque eu já vou botar freio de diamante. Esse cara dizem cana, velho, sorriso com gati. Amarelo igual banana. Uai, é amarelo igual banana. O Jaya é infantil, é banana de pijão. Você só fala, não é daquela, sai da minha frente, se não chupro igual do Zoro. É claro que meu dente é amarelo, mano, e todo o peito tá com o peito de ouro. Você não é o Chuck Star, seu sorriso não é irradiante. O seu dente e o mãozinha de ouro, o meu dente é de diamante. Mano, eu agora não é improvisado. Ele não é o Chuck Star, eu já vim dar isso tá falsificado. Se você é um freguês, eu mano, falo de ricos sapiês, essa é a questão, os pretos é chave, abram seus portões. Suga das galinhas aí, tão cantando, só correndo, sabe por que tão mano? Eu tô na fé, os pretos é chave, cara, nem preto é, você tá tirando, você tá tirando, eu tô na grana. Você tá lançando, eu não sou preto, eu não sou preto, você tá fulipop, o Mano Brown também não, olha o que ele já fez pelo hip hop. Só pelo otário, por isso meu irmão, olha o que você pegou. Eu vou bater um curso, vai ser na moral, mas cante, você quer se comparar com o Mano Brown? Só pra outro não, pelo menos tenha noção, tudo bem, eu falo esse ano. Aí Mano Brown, na batalha cê tá moscando. Pode dar que eu seja assim, meu irmão não vai ter na roda, não vai causar seu fim. Só que cê tá vendo, que eu ri minha pavela, eu sou Mano Brown, que é a posição que existe nela. Seu papelo clica, aqui é a fase, que a desotinha vai ser onde, vai ser grata. Não é isso não, passa o meu papel, esse cara aqui é o Mano Brown, na versão que eu. Aê, fora molezinhos, cê tá ligado de reino, cê pode se matar, cê é o seu reino. Isso vem, eu dá ligado, meu parceiro, que agora eu te faço o meio. Eu tenho que ser de olho, só o caminho, pra ver cê não vai negar a batalha, porque meu nome não é Jefinho. Cê tá em treino, eu tô pra lançar, eu faço o cristalho, meu amigo, você vai virar capaixo. Aê, não faça o pé com o placão, não se esqueça, eu faço o pé com a gilete, com o placão, eu vou cortar sua cabeça. É um órgão, eu venci, cê se perdeu, cê é Jefinho, a quem veta também quer cria filho, não. Não vai pegando nada, já chegou tranquila, meu mano, eu vou gastar aqui na sessão. Você tá batalhando comigo, cê não tem juízo, se colorar, se não coloca ninguém, caldo o beat, dá mais prejuízo. É um órgão, eu deixei, agora cê vai embora, cê tá ligado, mano, que você tá de malora. Aê, melhora, namorar, cê é bem doente, fico pensando, o copo aí tá pensando que é inteligente. Meu mano, não fica fonte, você não tem vergonha de perder duas vezes na mesma noite. Votar de brincadeira, chega um intimado hoje, venda dessa beira. Fico olhando aquilo que você deu, dessa beira linda, tu venda lá pra cá em cima de mocinha. Aê, menor, ô, na moral, sem preconceito, né, Jefinho, que se foda, apoiou do mesmo jeito. Aê, Cid, aí, um salve pro teu mano que pediu pro tu, Cid. Cid tava pedindo, pedindo pra lá a torcida, então Cid, eu vou deixar viver, eu vou poupar essa vida. Não esquece que a batalha não é com ele, é comigo e com você. Eu vou te explicar, respeito é, nós tem, e eu vim pra somar. Nós manda tomar no cu, mas nós tem respeito. Vou te explicar, no bagulho que aqui nós tem ajeito. Porque nós tem respeito, não se esquece, tomar no cu. Mas manda mesmo, mas pra quem merece. Entendeu? Aí, menor, já tá ligado aqui, tu não surpreendeu. Sabe o que que aconteceu, quando cê pegou no mic? O seu talento diminuiu, assim que subiu os seus likes. Conseguiu ver, mano? Isso aqui não é truque, esquece que sua rima é muito além do seu Facebook. Fala, boca, eu chego nas sessões, é batalha de rima. Para de se preocupar com minhas visualizações. Pode ter uma ou um milhão, vou tá aqui te esculachando. Você diz que vai tá me esculachando, tá ligado? Eu administro, eu não falei de visualização. Falei que você acha que é muito visto. Esse aqui é o papo de milhão. Pelo cúmulo de visualização, você não vai passar visão. Se eu sou visto ou não, mano, olha o teu ego. Ele tá tão gigante que tá te deixando cego. Você quer saber o lado pessoal que eu ia citar? Mas você rimando, eu percebi que você tá louca. Sabe o pessoal que eu iria citar? Uma pergunta quando que você ia beijar minha boca. Até me surpreendeu essa sua mentira, sua ladainha. Desculpa, eu não pego mina feinha. Então você fica calma, você fica bem tranquila. Aqui é uma rima. Mentira, é em cima da batida. Aqui eu sou feia, na sua casa eu sou o amor da sua vida. Sou namorada sim, mas sou a namorada do rap. Então cê para. Aqui cê tá de caô, tá querendo ganhar. Com umas coisas que não é verdade só pra acrescentar. Aqui você falou, falou e eu não entendi nada. Saí lá do Grajaú pra encontrar essas merda decoradas. Agora eu vou dizer, não é assim. A gente faz o rap bom e a mensagem escampara. Nada faz escondido, até porque minha aliança. Eu faço muita questão de colocar na sua cara. Foda-se que eu já expliquei. Eu já expliquei que eu posso até beijar na minha mão pensando em você que vai ser a mesma sensação. Eu me satisfaço gostoso. Meu amor próprio tá ligado, é glorioso. O amor próprio é glorioso na pegada. Mas agora eu te explico que aqui é sem decorada. A imaginação vai te valer muita coisa. Mas sem esse corpo aqui, isso não vai valer de nada. Será? Será mesmo que tá tampa? Cê se acha muito com que lado ela não morde. Tá ligado que daqui a pouco você vai falar tanto, mas na hora de fazer tu não fode. Não pode, mas espera um momentinho. Com que lado ela não morde, só que fode no cachorrinho. Eu me sei, a gente vai fazer essa sensória que cê fez, eu apelhei, vou utilizar a gastação. Que bom, que a gente rima a foita, não dá outra. Mas tá ligado que eu vou fazer, sou independente, não preciso de nada. Eu gozo sozinha, mas também gozo com você. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer.